Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 22 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral e vem jogar com o Rafa aqui, mano, também, porque tá tendo live de Minas Gravity e outros jogos aí, outras coisas delícia. Enfim, e já comenta, mano, qual o teu rap favorito do Iron Master. Comenta aqui embaixo que eu vou responder, beleza? Enfim, a gente tá aqui com o rap do Baymax e Hero, do Big Hero 6, né, do Operação Big Hero, né. Sempre estarei com você, do Iron Master, enfim, Iron Master, Iron Master, não, Iron Master é nóis, o cara é muito bom, a equipe dele, Papyrus, mano, só gente top bagará. Então, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo dele, então vão lá também, pelo amor de Deus, né, dá aquela moral pro cara falar, vem pro Rafa, ó, eu ia meter. Enfim, então deixa o teu like, se inscreva no canal, então bora pra tela de react, né. Já estamos aqui, né, na Malemolens, então só vem curtir, mano. Caraca, mano. Esse caminho eu não entendo, porque ele não me deixa em paz. Aceito visitar a escola conhecendo seus colegas, isso talvez pode ser legal. Vindo pra um dos seus festivais. Professor Robert diz que eu sou um garoto genial. Somos eu e você, meu irmão. Não importa qualquer que seja a confusão. A gente resolve, junto então, obrigado por sempre me estender a mão. Mas de repente o prédio é tomado por chamas ardentes, professor cercado. Caraca, mano. A data de nós não podemos ajudar, ele vai se arriscar. Não! Perdi meu irmão, tudo que eu tinha. Eu não sei mais o que fazer. Ele morreu tentando ajudar, Tadashi, eu não consigo sem você. Algo caindo e me ferindo, devia ligar. Não, esquece. Algo está saindo das coisas do Tadashi. Olá, eu sou o Bem Max. Eu não posso mais viver no passado. Meu coração não está normal. Caraca, mano. Sensacional, gente. Deixa o like. Bem Max. Isso não foi literal. Podemos ser melhores. Juntos? Sim. Até o fim. Pra resolver. Amigos te ajudam a superar. Mas quem dá o primeiro passo é você. Junto dos amigos do meu irmão. Hero, cuidado. Você poderia se machucar. Apareceu alguém usando a invenção que eu fiz com Tadashi. Para o mal, vamos o parar. Alguém tem fita? Não. Eu estou murchando. E lentamente também ficando sem bateria. A gente não pode mostrar você pra minha tia. Fica quieto. Fica quieto. Melhorando o convívio com meus novos amigos. Nossas invenções estão nos dando poder. Digamos que nós somos uma dupla imbatível. Eu vi a nota Tadashi e eu vejo em você. No céu de São Franzóquio estamos voando. Nós não batemos por um triz. Eu me sinto de um jeito que nem mais lembrava. Eu acho que está se sentindo é feliz. Ele perde o controle dos robôs com a máscara que está em seu rosto. Mas isso é por pouco. Professor, era você. Porque deixou o Tadashi ser morto. Vem, Max, destruir. Mas Zero, eu não tenho essa programação. Agora você tem. Mate ele de todo jeito. Mas o Tadashi... Caraca, mano. Caraca, mano. Isso não foi literal. Podemos ser melhores. Juntos. Sim. Até o fim. Pra resolver. Amigos de agência. Te ajudam a superar. Mas quem dá o primeiro passo é você. Tadashi está aqui. Não, Bem, Max. Ele não tá. Não. O Tadashi, ele está aqui. Tadashi, amada. Hora de começar. Ele não iria querer que eu agisse assim. A sua presão se elevou. Achou que você precisar de um remédio pra acalmar. Não dá tempo. O quê? É hora do show. A filha do professor foi morta por uma invenção fora do normal. Vocês podem ficar aqui embaixo cuidando dos microbos. Eu e o Bem Max lidamos com o portal. Propulsores inoperantes. Não, Bem Max. Eu não posso te perder também. Fui feito pra proteger vocês. Não. Não. A gente pode pensar bem. Eu não vou te deixar aqui. Eu não posso permitir. Hero, está se sentindo melhor? Eu não posso te perder. Hero, eu sempre estarei com você. Caraca, mano. Vai virar um mestre na track. Olá, eu sou o Bem Max. Mano, que incrível, gente. Jesus, Jesus. Caraca, mano. Eu chorei vendo esse desenho, mano. Essa animação. Faz tempinho que saiu, mas eu chorei só fácil, mano. Porque, cara, tem coisa que a gente parece que é pra criança. Mas não é pra criança, mano. Meu Deus, é muita dor no coração pra assistir. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Iron Master, Papyrus é nóis, mano. Os caras são brabo mesmo. Mais uma vez, gente. Se inscreve aí no canal. Vocês não vão se arrepender de novo todos os dias. De dois a três vídeos por dia, né? Mano, olha que coisa ainda tem live. Meu Deus do céu. Como é que eu vivo? Então, gente. Deixa o teu like e se inscreveu no canal. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo do Papyrus e do Iron, né? Então, é nóis. Iron é... uan, ol. Boa, boa. Au. Boa. jackets e steps e steps đi.